Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Fala galera do meu canal da tranquilidade, aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje aqui é o nosso oitavo episódio, oitavo ou nono episódio, não lembro mais agora. Do nosso, do zero a platina. Queria agradecer a presença de todos. Não esquece de se inscrever, deixa o like para fortalecer, se inscreve. E aqui no começo do vídeo eu queria agradecer ao Vitor Augusto, que doou um pix pra gente, né? E também teve o Murilo Rossi Ribeiro. Muito obrigado aí a galera que tá mandando pix. O pix tá na descrição, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor. Ajuda muito aqui o trabalho que eu tô fazendo aqui no canal. E vamos lá, né? Que a gente tem que farmar hoje linda e cheirosamente com quatro células, né velho? Quatro lindas e cheirosas células pra gente upar o nosso, a nossa forja, né? Eu tô fazendo um esquema diferente com o áudio, tá? Se o áudio der umas abaixadas quando eu estiver falando, é a configuração que eu coloquei. Eu acho que vai ficar mais interessante pra vocês poderem me ouvir. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Bom, já com quatro células, né? Vamos pegar uma build de sobrevivência. Vai ser, acho que, o mais interessante aqui. É, e dessas três que apareceram aí, foi as mais importantes que eu tô vendo aqui. Acho que é isso aqui. É a melhor opção, né? E, senhores, eu tô gravando mais baixo aqui porque eu tô, né? Eu tô na madrugada aqui gravando esse vídeo. Inclusive, eu tô gravando muito vídeo esses dias. Então, velho, não esquece de dar esse apoio no canal, velho. Dá um apoio aí, dá uma força. Que não tá fácil. É muita coisa que eu tô fazendo pra tentar fazer esse canal crescer o mais rápido possível. E vamos lá, velho. Que não me mata. Desapego. Acho que é essa a build mais interessante pra gente fazer aqui agora. Eu não lembro quantas células a gente farma matando esses três chefes. Se farmar bastante, eu acho que eu vou matar muitas vezes esses chefes aqui. Até a gente farmar uma quantidade razoável lá na forja, velho. E, falando novamente sobre o PC da rifa. O Henrique tá pesquisando certinho. Qual que vai ser o PC que ele vai... Que ele vai colocar na rifa certinho pra vocês. E aí? Caraca, ele fica... Ele fica há muito tempo perdoado. Aê, boa. Eu vou divulgar logo mais como é que vai ser o PC da rifa pra vocês. Então, fiquem atentos aí na aula da comunidade. Que eu tô ansioso pra mostrar o PC pra vocês. E... Não esqueça de participar da rifa. Vá lá na aba da comunidade e vote se você vai participar da rifa com certeza, beleza? Pra eu saber... Se tem condição da gente fazer essa rifa aí. E dar um PC bonitão pra vocês. Até... Até o final de janeiro, né? Eu pretendo fazer isso daí até o final de janeiro. Espero que dê bom. Espero que vocês gostem do PC que eu tô planejando... Presentear pra vocês aí com essa rifa maravilhosa que a gente vai fazer. Perfeito. Perfeito. Ah, que beleza, cara. Eu acho que eu vou pegar esse escudo aqui... Porque... Atorduar os inimigos agora não é muito relevante pra mim. Vou pegar isso aqui. E vambora. Primeira luta foi tranquila, foi de boa. Vamos ver quantas células a gente vai pegar. Se der a mesma quantidade de células nas batalhas de 3 chefes ou de 5 chefes, eu acho que eu vou optar pela de 3 chefes que vai ser mais negócio. Beleza? Temos aquele perfect gostosinho. Deixa eu ver o que a gente tem pra cá. Às vezes tem alguma coisa melhor do que a gente tem. Hum, acho difícil, hein? Acho difícil que a minha arma tá dando um dano bem bruto. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Não, a minha tá dando mais dano. Ou não? Tá não, pô. Caraca, essa aqui tá mais forte. Hum, e agora? Será que eu pego... 2.300? Eu vou rodar mais uma vez. Vamos ver se a gente pega alguma coisa melhor. Não, não pegamos. Mas não tem problema não. Não tem problema não, tá tranquilo. O bom do boss rush é isso, né? De upar nossas categorias ali, né? Nossa forja. Sem precisar fazer uma run gigantesca, né? Se bem que agora com 4 células a gente vai ganhar mais células ainda, né? O run a gente ganharia em torno de... Hum... Isso aqui foi bom, hein? Isso aqui também foi bom. Ah, tudo foi bom aqui, velho. Eu não vou trocar nada, não. Vou continuar com essa build ou eu troco. Eu vou trocar, velho. Eu vou trocar... Eu vou pegar em vez de eu pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Contra-ataque. Isso. E isso. Porque são 3 chefes, né? Então esse aqui é o segundo chefe que a gente vai enfrentar. O ideal seria a gente... Já que a gente tem 3 porções, né? Vamos focar em matar. Eles o mais rápido possível, né? Duro que essa... Essa... Essa arma aqui, ela é meio ruinzinha. Pra acertar a mão do gigante. Nossa, essa batalha vai ser longa, tá? Boa. Beleza. Beleza. 1, 2... É, essa batalha vai ser longa. Eu não tenho nada pra dar dano nele fora... Fora a armadilha. Beleza. Eu tô com essa skin da Hotline Miami, né? A gente liberou no vídeo passado. Muito bonita. 1... Nossa, que mentira! O quê? Eu dei o pé certinho. Um, dois, três. Nossa, essa batalha vai ser muito longa. Mas me pegou de qualquer jeito. Eu não lembro como é que desvia desse ataque. Boa. Caraca, meu. Boa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente devia ter pensado na possibilidade do gigante, né? 1, 2, 3. Curar aqui é rapidão, né? O gigante, ele não fica preso nessas armadilhas nem a pau, né? Mas isso que é duro. Escudo meu dá muito dano. Ai. Acertou aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá, ele não fica preso. Ele acerta a mão dele, mas ele não fica preso. Lazarento. Boa. Tentar de dar a vida do corno manso. Vambora. Não é possível, velho. Já que a segunda fase é bem pior. Até agora tá tranquilo. Ai. 1, 2, 3. É, galera. Eu não pensei na possibilidade de ser um gigante. Joguei a bomba pro outro lado. É, beleza. Agora ferrou. Agora a situação complicou 300 mil por cento. Ai, ai, ai. Boa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa. A trap tá dando mais dano por segundo. De poison, tá ligado? 1, 2. 1, 2. Taca o negócio aqui pra dar mais dano por segundo. É essa hora que eu tenho que guardar a trap. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pegou, né? Aí pegou. Beleza. Acertei as duas mãos juntas. Ai. Aqui foi. É, galera. Eu pensei na build sobrevivência porque falei, mano, tô com menos poção, né? Vou ficar mais tranquilo se eu for de sobrevivência. Mas não foi uma boa escolha, não. Pelo menos não pra esse chefe. E eu até pego outra arma. Tá aqui o negócio do outro lado. É, belezinha. Nossa, eu joguei a trap lá embaixo. Coisa horrorosa. Vamos lá. 1, 2. Boa. Batalha de milhões de anos. Boa. 1, 2, 3. 1, 2. Coi. Aí. 1, 2. Tomei. 1, 2. Tomei, né? Ai, filha da mãe. Se eu tivesse com a forja opada, essa batalha seria um pouco mais fácil. Enquanto tá provavelmente com uma arma 300%. Ou perto disso. Ai. A ganada também não ajuda muito, né? Boa. Se eu tivesse usando aquela espada que veio no começo da run... Ah, eu não acredito. Ah, na próxima eu mato. Mas eu achei que ela ia ser meio sus, mas ia ser melhor do que isso aqui. Ai. Nossa. Beleza, agora eu mato, né? Morro não, né? Agora eu mato. Nossa, que sufoco, velho. Que sufoco. Tá bom. O importante é que a gente matou. Não gastamos todas as nossas poções. E com certeza a gente vai enfrentar a mão do rei agora. Nossa, velho. Metade do vídeo só fazendo essa desgraça. Muitas vezes eu falei no começo do vídeo, mas eu tô falando mais baixo porque, né? Tô no meio da noite fazendo esse vídeo aqui. Eu quero trocar de arma, velho. Eu quero trocar de arma. Se bem que agora é a mão do rei, né? A mão do rei é mais tranquila. A mão do rei não toma stun. Então acho que isso aí vai ser meio bosta de usar. Nossa, 2x. Ou eu posso comprar e posso trocar os status, né? É, acho que eu vou fazer isso. Ou eu posso ir com ela, né, velho? Eu posso ir com ela e ver o que acontece. Mas não, eu não vou fazer isso, não. Eu posso aumentar pra S e eu posso trocar. Nossa, foi bom ter feito isso, velho. Foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Muito, muito, muito bom. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Será que eu vou usar a poção agora? Eu vou usar a poção agora mesmo, que se dane. Vambora. Tô com os status perfeitos pra lutar com esse chefe. Vai ser bem de boa. Eu espero ganhar umas 200... 200 não, né? 150? 150? Uns 250 células aí, talvez. Não sei. Vamos ver, né? Ah, vambora. Relaxar aqui na cadeira, que agora ele vai ficar preso, né? Toma. Toma. Um, dois, três. Rodei. Esse, tendo super bem contra ele. Ai, ai, ai. Eu não peguei muita vida. Que? Que? Nossa, velho. Que golpes estranhos que ele me deu agora. Sequência esquisita. Toma. Ai, quase que me pegou. Vou usar a poção aqui mais uma última vez. Olha que bicho lazareto. Devolvi a bomba aqui. Errou. Toma. Mentira. Eu rolei por dentro dele. Um, dois. Tá, beleza. Beleza. Desci aqui. Já era, meu querido. Toma. Caraca, que dano, hein? Uh, foi bom ter pego essa arma, velho. Foi a bem melhor da batalha. Toma. Quantas células? Quantas células? No mínimo, 200, velho. Ah, não vai vir 200, né, pau? Uh, quase 200, velho. O orf, hein? Cara, o orf, viu? Aqui é o orf, tá? A gente fez 15... Em 15 minutos a gente fez 200. Pô, em uma hora dá pra... Uma hora e pouquinho dá pra fazer mil células? Hum, acho que achamos um método de farmar aí, não é mesmo? Olha que interessante, velho. E quem que a gente desbloqueou aqui? Hum, maravilha. Pernas. É isso aí, velho. É isso aí. Agora eu quero testar o outro boss rush, né? Que é esse... Qual que é o que vem? 5. Esse aqui que vem 5, né? Vamos testar o outro e ver quantas células a gente ganha. Se for a mesma quantidade, eu vou ficar no de 3 mesmo, porque aí é bem mais fácil. Vamos fazer um de brutal agora? Acho que brutal, né? Brutal fica mais negócio, né? O que que temos aqui? Temos isso aqui que já é interessantíssimo. A katana aqui é meio mais ou menos. Meio mais ou menos. Mas acho que vale a pena pelo menos tentar, né? Hum, osso com roubo de vida. Isso aqui me interessa muito mais do que a granada de fogo. Na verdade, a granada de fogo é bem porcaria, tá? Isso aqui com certeza a gente quer. Deixa eu ver. Desapego com certeza. E também... O esquema não é muito bom não, hein? Cara, o que eu posso fazer é o seguinte. É que eu não tenho perita. Nossa, que porcaria, né, velho? Eu não tenho muita coisa aqui pra usar. Mas eu acho que o mais... O mais interessante aqui... Seria usar o auxílio, né? Ganhar mais dano quando eu tô com uma torreta por perto. Pelo menos eu fico um pouco mais forte, né? O problema é que eu não tenho nenhum escudo, né? E aí, batalhar sem escudo... É complicado. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Não é, tô aqui no nosso canal aqui, né, velho? Melhor canal de atletas do Brasil. Quer nem saber. Vambora. Ah, não tá ruim não, tá? Tá ruim não, viu? Vou ser bem sincero aqui, não tá ruim não. Pô, droga. É, eu tava... Eu cliquei pra me defender com escudo, mas eu não tenho escudo. Eu esqueci disso. Mas tudo bem. Nice, muito bom. Um frango usando uma katana, né? Clássico. Beleza. Vou jogar aqui. Ah, eu joguei... Só que eu joguei embaixo, né? Aí foi... Aí complicou. Ele não pegou? Caraca, que mentira. Beleza. Você viu como que a mutação da vingança, ela é muito forte, né? Aí. Errei. Se tivesse um escudo aqui, eu tinha matado ele muito mais rápido. Beleza. O bom da quarta célula é que comparando com a quinta célula, ela faz um trabalho muito melhor em não deixar o boss tão difícil. Boa. Tentar economizar minhas poções, né? Porque aqui vai ter cinco chefes. Então tem que tomar cuidado. Vou jogar um negócio de volta aqui. Boa. Bati aqui o negócio. Toma. Errou. Ah! Como que não pegou? Nossa, que mentira. Porra, segunda vez que não pego o golpe. Aí é sacanagem. Esse boss é muito chato. Errou. Boa. Ah! Pô, jogo. Me dá um escudo aí, vai. Sacanagem. Nenhum escudo. Mas beleza. A gente se vira. Sem. Pior que não vai ter escudo na próxima batalha também, né? Pior que vai ser o porteiro na próxima. Então... Ai, caraca, velho. Nossa, deu uma cotovelada na mesa aqui que, meu amigo... Ué, eu resetei? Puta, eu resetei sem querer. Então eu resetei sem querer mesmo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Nossa, deu uma cotovelada na mesa. Ai. Ai, machucou. Vai, gente. Estou bem. Estou vivo. Ponte negra. O chefe aqui é mais tranquilo de fazer perfect. Aí na próxima eu torci pra ver um escudo, né? Mesmo que seja de... Outra categoria. Beleza. Eu troquei pro lado que ele tava atacando. Ai, que filha da mãe, velho. Tinha que ele nem ia me atacar mais. Beleza. Vantade da vida já foi. Ai. Nossa, esse golpe é perigoso da arma, velho. Esse golpe é bem perigoso. Que eu fico exposto, né? Ô, louco. Aí fala dele. Mestre da katana. Ao seu dispor. Beleza. Foi. Cortei. Vai. Nice. Muito bom. Uh. Não tem como, velho. Frasco do Blasphemus é um bagulho... É um bagulho fortíssimo, velho. Não tem como, não. Uh. Muito bom. A gente não liberou muita coisa pra fazer o boss rush, mas a gente tá se virando, né? Do como que dá. Agora é o seguinte. Essas próximas batalhas é obrigatório a gente ter algum escudo, velho. Pra poder se proteger bem. Uh. Beleza. Nenhum escudo ainda. Tô até vendo, hein, jogo. Ah. Pelo menos aqui tem. Tá. Agora vamos ver o que a gente tem de bom aqui. A gente pode achar alguma coisa melhor. Tem a katana. Tem a panchaco. Que a panchaco, ela... Ela dá mais dano. O panelão dá mais dano ainda, cara. Que a panchaco, hein. Acho que eu vou pegar o panelão, hein, galera. Porque aqui é guardiã do tempo e... Vou guardar a katana. Vou ver o que pode vir aqui de bom. Outra katana. Obviamente, né? Óbvio. Pode vir isso aqui também. Esse aqui não é ruim não, mas sei lá. Podia vir uma coisa melhor. A da gêmea meio sus. Vamos de panelão mesmo. Deixa eu dropar aqui a... A katana. A gente tá com frasco 0,6%, né. Cara, a gente podia apostar em duas torretas, hein. Principal... Não, mas aí não sei. Será? Eu posso pegar essa torreta aqui. Acho que eu vou pegar essa torreta aqui, viu. Porque ela dá mais dano quando eu tô perto dela. Tá vendo aqui, ó. Se eu fosse apostar em duas torretas... Acho que não ia dar tão bom, não. É, foi uma boa troca. Mesmo que aquela torreta tava me ajudando, né. Essa aqui tá melhor. E como eu vou manter as torretas... Melhorar a qualidade dela. Foi bom melhorar a qualidade da torreta primeiro mesmo. Aqui as mutações estão... Tá certinho. É isso aí que eu tenho... Que eu posso usar por enquanto. Então a gente vai... Eu vou dar... Quantos por cento a mais de dano? Deixa eu ver. Eu tenho mais 10% da torreta. Mais 13... Mais 13... Mais 13... Tá... Mais... 81... Caraca, eu vou dar bem, bem... Bastante dano agora, viu. É... Ah... Ah... Panela nesse boss não é muito boa. Porque a panela nesse boss aqui... Ele não dá crítico. Porque ele não tá de frente pra mim, né. Ele tá de lado. Mas o dano ainda assim tá bem bom. Comparado com a outra batalha que eu tive com o gigante... Tá ótimo, né. Não tem o que reclamar. Olha isso. Bem mais dano, né. Quando eu ativo a mutação ainda... Eu fico... Eu dou muito mais dano ainda. Toma, 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 toma. Aí. Na guardia do tempo eu vou dar mais dano. Bem mais. Boa. Eu não consigo usar panela não, mano. Mas tá interessante aqui, viu. Falar pro sexto. A maioria do chefes lá não é muito boa, não. Tom, tom, tom. Agora, a outra torreta ia ser mais útil aqui, tá. Ai. Ah, eu tô meio de cima, velho. Que sacanagem. Que sacanagem, velho. É, não deu pra dar muito dano não, mas... Me concentrar agora que eu não posso morrer. Ai, que mentira que isso pegou, velho. Ai, caramba. Essa pedra me atrapalhou feio. Mas tá bom. Tem que tomar cuidado aqui pra não morrer, né. Pra não tomar uma pedra lá na cara. Ai. Tá, aiva, mano. Essa batalha. Caiu nas pedras. Um lugar muito forte. Boa. Vai. Eu não vou usar poção. Se eu morrer, morreu. Deixa eu guardar essa poção. Vou tomar cuidado. Só quero sobreviver aqui. Caraca, sério. É o que tu fez o segundo golpe de novo, velho. Ai. Quase fiz caca. Quase matei. Morre, morre, morre. Boa. Matei. Boa. Ufa. Batalha sofrida, viu, velho. Tomei uns danos das pedras caindo em mim, velho. Filha da mãe. Mas tá bom. Tá. Entre a passagem de uma... De uma... De uma fase e outra. Eu acho que o sumidão carrega. Sumidão não. O desapego carrega. Se carregou. Carregou, boa. Carregou. Já tá com a torreta aqui. E eu já vou esperar essa filha da mãe vir com tudo, velho. Devolve. Boa. Já tomou um danão, hein. Caraca, deu um danão na bicha. Que mentira do caramba. Nossa, velho. Meu Deus. Vai, vai. Que mentira. Mano. Nossa, foi muita mentira que ela me acertou, velho. Vou jogar no safe. Boa. Nossa, que mentira que ela me acertou, velho. Aquele golpe, ele foi muito mentiroso. Nossa senhora. Tá. A gente pode guardar o nosso desapego pra próxima batalha, velho. Ah, isso aqui vai ser melhor. Porque é 1% melhor que o meu. Ah, velho. É, não ter uma... Não ter uma poção reserva faz toda a diferença, tá? Não faça o boss rush nessa situação, velho. Pega todos os fratos que vai ser melhor pra você. Ah, meu Deus. Muito sufoco. Pra nada. Espero que dê mais células, velho. Se não der mais células, eu vou ficar... Ito. O que eu posso pegar aqui? Se bem que a minha arma é boa nessa batalha, nessa próxima batalha. Temos a Panchaku. Que é mais fraca do que a minha arma. Temos a espada frenética. Que eu vou dar, tipo... Full time crítico enquanto eu bato, né? Cara, isso aqui vai ser bom, viu? Porque eu tô com pouca vida, né, guys? Então... Eu acho que vai ser uma boa essa troca aqui, viu? Eu acho que vai ser uma boa. Eu posso melhorar ela mais ainda. Eu posso melhorar isso aqui. Então eu fico mais resistente. Por fim, o escudo. Posso tentar melhorar ela de novo pra dar mais dano, talvez? Nossa, peraí. Eu tenho que pegar a melhoria... Não, 2x não. Aqui, ó. Dano extra contra inimigos que estão sangrando, né? Aí a minha torreta causa sangramento. Então é isso que a gente quer. Beleza. Agora é arriscar, né, velho? Agora é arriscar. Acredito que vai dar bom. Sala do trono. Então eu tenho que manter... Eu tenho que tentar manter, velho, essa vida que eu tô. Senão vai dar ruim. Toma. Eu devia ter lançado a torreta pro outro lado, né? Viajei. Crítico o tempo todo. Beleza? Tomar uma distância aqui, né? Pegar, sair. Deixa o negócio explodir do outro lado. Cara, eu tô dando bastante dano nele, tá? Ué. Muito bom, muito bom, muito bom. Fizemos uma batalha excelente. Excelente. Com essa bomba safada do meu lado. Pulou aqui, beleza. Aí ferrou, tá? Nossa. Agora é hora de macetar ele. Vai, 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 vai. Beleza. Agora... Bater com o normal karma mesmo. Deixar a torreta bater. Beleza, mas aqui ganhamos, velho. Aqui ganhamos, não tem como, não. Que nóis. GG. É, galera. Muito bom, velho. Mais uma vitória em cima do boss rush. Quantas células? Vamos ver. Se for só 200, velho, não vale a pena. Aí é melhor pegar... Não, dá mais. Dá 200... Quase 300? Dá 100 a mais, mas eu tenho que enfrentar dois chefes a mais. Se você for botar na balança, eu acho que é melhor fazer o de 3, né? Porque o de 3 é mais rápido. Caraca, aí sim. O Pana Forja loucamente, hein, senhores? Que beleza. E foi 30 minutos. Liberamos uma das skins. Mais uma parte da roupinha, da armadura. Que beleza, hein, velho. Caraca, muitos boss rushes. Melhorar isso aqui. E isso aqui, olha que bonito, velho. É o louco, hein? Fala da estátua, né? Acho que eu vou fazer mais esse daqui mesmo, que eu acho que é mais rápido. E eu tenho menos sufoco, né? São 3. Então dá pra fazer, tipo, mais rápido esse aqui. Vou continuar com o Brutal, que eu tô gostando de Brutal, velho. Brutal aqui nessas builds tá ficando legal. Ai, dá pra brincar com isso aqui, hein? Dá pra brincar com isso aqui. Só que eu... Mano, eu acho que essa espada eu não vou levar. Deixa eu inverter vocês dois e trocar aqui também. Deixa eu ver o que pode vir aqui. Eu gostei disso aqui, tá? O meu dá mais dano? É, dá mais dano. E isso aqui após uma reflexão... Não, não, não. Absorve uma quantidade decente ali. Deixa eu ver um negócio. Ah, não tem... Ah, é verdade. Putz, não tem. Não tem o que eu queria, velho. Putz, aí ferrou, hein? Aí lá, escoa, menor. Eu acho que eu vou... Eu vou dar uns parry nervoso. Guardar esse escudo aqui. E vou vender a arma do Hyper Light Drifter, que eu não gosto de usar essa arma aqui, não. Não gosto. Ah, Paulo, mas você vai levar o Molotov, mano? Acredite, eu prefiro o Molotov, velho. Nessa situação aqui eu prefiro o Molotov. Então vamos usar isso aqui. Eu não tenho nenhuma torreta, então F, né? F. E... Pior que eu não tenho nada pra usar aqui, velho. Talvez serenidade, né? Eu vou ficar de longe tacando foguinho, né? Então pode ser útil. Ah, Paulo, por que você tá usando mutação de outras coisas aí? Porque eu não tenho nada nas minhas mutações que combinem com a minha build. Deixa eu botar o Leghugger pra fora. O que pode salvar é isso aqui, ó. Ué, o Leghugger vai ficar aí fora? Como é que é? Vai ficar brincando aí? Vai, ataca ele aí. Quem diria que eu estaria usando o Molotov no Boss Rush, hein, velho. Mas não tá ruim não, velho. Fala do Molotov aí. Fala do Molotov. Foi o seguinte, acho que eu vou dar umas escudadas, uns Pair nele pra dar um dano cavalar aqui. Vai. O Pair dá dano, hein. Ah, eu achei que ele ia bater de frente, velho. Que filha da mãe. Mas tá bom. Boa. Morreu no ar. Safado. Pô, eu jurava que ele ia me dar um Pair naquela hora ali. Uh, isso aqui é perfeito. Perfeito. Ah, agora melhorou. Agora eu dou dano de sangramento e o meu Leghugger, ele cresce, ele fica maiorzão. Quanto mais ele vai pegando o sangramento do inimigo, então... Isso aqui vai ser bem útil. Tá vendo? É bem mais rápido, eu acho. Fazer o Boss Rush desse jeito. Não quero nenhuma das duas. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Temos mais uma espada. Cara, eu acho que eu vou pegar essa espada aqui, viu? Mais dois mil de dano. Acho que vai ser bom. Deixa eu ver mais o que eu posso achar aqui de bom. Isso aqui é bom quando eu pego o cara por trás. Do jeito que vocês gostam, né, seus danadinhos. Do jeito que vocês gostam. Cadê? Eu posso melhorar isso aqui. Eu posso melhorar isso aqui também. O Leghugger... É, tá bom. É isso, tá. Agora eu vou trocar. Porque eu não tenho... Hum... É. É, a minha mutação vai ficar inútil aqui, né? Tá, velho. Eu vou usar o esquema, então. Quando eu usar uma habilidade, eu vou dar um dano no próximo ataque. É meio bosta isso, mas eu não tenho o que colocar. Só que se eu manter aquela mutação de tática, vai ser meio bunda, né? O bom que vocês estão vendo a evolução do Boss Rush, como é que eu tô fazendo as batalhas, né? Tipo... Pra vocês saberem quais as decisões que eu tomo. Quando eu tô batalhando contra algum chefe e tal, né? Vocês têm uma noção das decisões que eu tomo. Ai, Leghugger. Me ajuda aqui na batalha, caralho. Boa. Que mentira do caramba, velho. Cê é louco. Porra. É que esse bicho tá ficando lento. Olha o Leghugger doido atrás dele. Vem cá, vem cá. Leghugger falando, né? GG. Orra, deu um otalagão de dano a bicha, fi. Mas, mamou. É nóis. Tamo junto. Como eu liberei poucos chefes e eu não desbloqueei nenhum chefe das DLCs, né? Eu tô aproveitando pra fazer o Boss Rush, porque eu sei que o que eu vou enfrentar é sempre a mesma coisa, né? Essa é a parte boa do Boss Rush. E o bom é que vocês podem usar o Boss Rush pra treinar, velho. Cês treinam o Boss Rush e depois que você faz o treino, você ganha uma recompensa, tá ligado? Eu acho que não deveria ter a sala de treino nesse jogo. Mentira, a sala de treino é útil, tá ligado? Mas aqui, nada melhor do que você jogar a True, né, velho? Jogar a True de la True. Do joguinho. Ok. Isso aqui pode ser legal, mas eu tô com a vida cheia, né? E eu não vou provocar o Chef até ele me deixar com pouca vida, né? Acho que não faz sentido algum. Posso melhorar o Leg Hugger, melhorar isso aqui. E é isso, vambora. Vambora, vambora, vambora. A gente tem... Dá pra fazer o Boss Rush mais umas duas, três, quatro vezes? Se bem que eu quero fazer o desafio diário hoje, né? Eu quero fazer o desafio diário. Eu quero fazer o desafio diário todo dia, né, mano? Tá sendo bom pra caramba fazer o desafio diário. Pra vocês verem como é que funciona, né? E os desafios diários estão ficando cada vez mais interessantes. Bom, vamos lá. O Leg Hugger cresceu, filho. Tá gigantesco. Me pegou? Ui, achei que ele ia me pegar. Olha o dano, filho. Vamo lá, Leg Hugger. Regaça. Dá as cutucadinhas nele aí, vai. Ai, caralho. Nossa, que dano. Nossa, mano. Toma muito dano. Vai, Leg Hugger. Mata ele, vai. Humilde. Ô, louco, mano. É muito dano. Ô, louco. Ai. Mas tá morto, meu filho. Um abraço. Mata ele, Leg Hugger. Vai, mata, 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 mata. É, mamou. É, eu acho que o outro boss rush a gente fez em, o quê? Uns... Dez minutos? Esse aqui foi bem mais rápido, né? Bem mais interessante. 190 e poucas células. Tá bom, né? Tá ruim, não? Quê? Deu menos? Ué. Ué, por que que deu menos? Me... Não entendi. Não sei por que que deu menos, não, mano. Será que eu fiz em menos tempo? Será que é isso? Será que ele dá baseado no tempo? Pode ser que seja isso, hein? Mas, pô, não gostei, não. Ah, 40% dos itens... 40% de chance dos itens aparecerem numa melhor qualidade. Será que compensa mais fazer o outro boss rush? Não sei. Aqui não vou liberar mais nada, né? Eu tenho que fazer os outros pra poder pegar as outras recompensas do peitoral ali, que é a nossa estátua gigantesca. Ok. Vamos de brutal de novo. Vamos indo de brutal, vamos brincando com brutal, né? Não tem muita coisa pra brincar, mas... Quando tem isso aqui, a gente quer, né? Obviamente. Ah, Paulo, mas você só sabe fazer build quando tem isso daqui? Não, velho. Mas é o mais forte. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar pegando porcaria? Não, vou pegar a coisa mais forte que tem. O esquema vai ser bom aqui, porque eu tenho uma bomba que tem o Codal baixo. Desapego pra dar aquela relaxada, né? E vambora. O primeiro boss vai ser o porteiro. Eu acho que se eu der perfect nele, na próxima passagem vai dar uma arma lendária. Eu acho. Não sei se é isso. Alright. Atacar a bombinha aqui na cara dele. Negócio aqui e arregaçar. Boa. Eu não tenho um escudo pra me defender. Ai, que jogo safado, né? Cara, a build não tá ruim, não, viu? Ai. Boa. Ah, é um novo perfect nesse bicho, vai. Vai representar. Boa. Ai. Boa. Vai pular pro outro lado. Aí, vai. Vai. Ah, que mentira. Eu pulei muito... Eu pulei baixo. Nossa, que merda. É. Ah, tá bom, vai. O importante é não perder muita vida. Eu queria garantir minha arma lendária, mas... Fazer o quê? Hum... Granada de fogo? Tenho 13 segundos de escudal? É. Melhor não. Melhor levar essa granadinha mesmo. Ah, que droga, velho. Eu sinto falta de um escudo. E não vira escudo é muita sacanagem. Olha quem tá aqui de novo. Deixa eu ver o que vai vir aqui de bom. Talvez eu pegue o Red Guerreiro de volta. Se bem que eu posso levar o ferrão puro, né? Ferrão puro, ferrão puro, ferrão puro, ferrão puro. O único que eu tenho que ficar pulando no chefe, né? Não, não vai ser legal isso aqui, não. Isso aqui pode ser interessante. Eu quero o escudo. É. Aí eu fiquei muito sem... Fiquei um pouco sem opções, talvez. Mas eu vou levar... Eu não sei, velho. Vou vender isso aqui. E ver o que eu posso encontrar aqui desse lado. Ah, não tenho dinheiro, né? Deixa. Deixa pra depois. Posso melhorar isso aqui pra S. Vai ser melhor do que... Do que não fazer nada, né? Tá bom. Próximo nível. Sala do relógio. Guardando o tempo. Tá dando um dano absurdo, velho. Tô ficando preocupado com essa lazarenta. Mas tá bom. Guardiando o tempo. Let's go. Que? Oxi. Ah, eu rolei muito cedo, né? É que ela tá atacando muito devagar também. Eu tô achando estranho. Ela não ataca tão devagar assim. E aí? Droga. Viajei. Boa. Vamos terminar isso. Ok. Checa ali. Quase. Me varou. Quase que eu fiz caca de novo. Tava prevendo a merda. Já fiz o reverso da inversa. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Boa. Ah, isso não acabará bem. É, não vai acabar bem mesmo. Sua bisca. Hi, hi, hi. É, nem uma arma boa. É, velho. Eu tô fazendo boas rushes na cagada mesmo, né? Tipo, só com arma porcaria. Quer dizer, não é uma porcaria, né? Mas, é... Não tem muita opção. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Pra desbloquear minhas armas e coisas novas. Eu vou deixar pra jogar o normal. E aqui... E aqui eu deixo pra upar a forja, né? É uma boa. A gente faz vídeo sim, boss rush. Vídeo não, boss rush. Vídeo sim, boss rush. Vídeo não, boss rush. Tá, isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom pra caramba. Toda vez que eu dou o parry, eu dou crítico no próximo ataque. Então, ajuda bastante. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui de bom. Tem mais uma torreta aqui. Os tiros deixam rastro de chamas. Quero. Aí eu vendo isso daqui. E tento melhorar a minha... A minha... Eu posso melhorar isso aqui, hein? Não, eu vou melhorar isso aqui mesmo. Caraca, bem mais dano, hein? Aí agora eu redefino. Pego vingança. Pego auxílio. E pego o desapego. Pronto. Agora sim. A build tá interessante. Toda hora eu vou dar rolamento. Toda hora eu vou dar o parry. Então, o espadinho é uma arma boa. Então, fica aí a dica se você quer uma arma boa pra batalha. Espadinho. Espadinho é excelente. Ha, 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 ha. Que mentira! Eu tava do outro lado. Olha esse jogo, mano. Caralho, bugadão, meu. Credo. Eu, hein? O botor reto aqui na... É, era pra ter sido pro outro lado, mas tudo bem. É, pulamos aqui. Pulamos pro outro lado. Caio de boa aqui, de boa. Aí, toma! Oh, yes! Até agora nenhuma... Nenhuma perda, hein? Com dois frascos, hein? Caraca. Se falar que não é o rei do Dead Cells, mentiu. Brincadeira, tá, galera? Tô brincando. É, deu menos dessa... Deu menos de novo, mas deu a mesma quantidade que da outra vez. Ah, tá bom. Acho que ele dá mais recompensa quando você não tem liberado nada, né? Tipo assim, eu liberei uma coisa ali pra melhorar a estátua, né? Alright. Caraca, mano. Acho que vou fazer uma build de tática agora, hein? Vou fazer uma build de tática. E aí a gente joga o desafio diário, né, velho? A gente pegou, acho que o 29º da... No vídeo passado. É, tá ruim não, né? Tá me jogando bem. Esse guia da platina tá me ajudando muito. Véi, eu acho que aqui temos uma build forte, hein? Essa combinação aqui tá interessante. Eu tenho o Leghugger. O Leghugger vai dar dano. Porque o inimigo tá sangrando. Aqui temos o negócio da torreta. Ponta farpada. E o desapego. É isso, tá bom. A gente tacar fraco, o Leghugger board. O duro que vai ser o Conjuntivichus, né, velho? Ai, Conjuntivichus é muito chato. Conjuntivichus pode ser que seja o Gigante dessa vez, né? Gigante. Torcendo pra ser, pra dar uma diferenciada, né? E agora é tacar a faca, velho. Beleza, agora é só esperar o dano brotar. Isso aqui é bom. Isso aí, Leghugger. Morde ele, morde ele. Morde a canela dele. Bom. Com quatro células, os tentáculos ficam bem mais... espertos. Tentou tomar cuidado de onde eles vêm. Boa. Ponta farpada pra dar aquele dano bônus, né? Boa. Vai, Leghugger, morde ele. Morde ele, rapaz. Caraca, mano. Pior que o Leghugger com a faca de arremesso fica bom, viu? Caramba, tô gostando. Tá ruim, não. Sendo bem sincero, tá ruim, não. Beleza. Vai me arrastando daqui pra lá. Mais um tentáculo. Muito bom. Mas que ele evolua logo. Vai me ajudar. Uh, cara. Quase que eu tomei, velho. Boa, eu. GG. Perfeito. Ai, velho. Eu vou guardar isso aqui, viu? Eu vou guardar isso aqui, que isso aqui pode ser muito forte, dependendo do chefe que a gente vai enfrentar. Isso aqui é melhor, porque eu vou ganhar mais resistência quando eu tô perto. Uh, GG, velho. Sem levar dano, no damage. Mas eu gostei da build, viu? Gostei bastante. Só que eu não sei se eu tô afim de guardar, de largar o meu escudo, viu? Sendo bem sincero, eu não sei se eu vou largar meu escudo, não. Vamos tirar o espaço pro primeiro alvo. Tá, isso aqui podia ser melhor do que o que eu tenho, mas... Sei lá. Vamos ver se eu acho uma faca melhor. Acho difícil, hein? Acho difícil. Pior que não dá pra usar. Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é muito bom. Tá, vamos ver como o que a build fica desse jeito, né? Com o boomerangzinho dando aquela arregaçada a mais. Boomerang e faca de arremesso é uma combinação muito forte. Aqui vai ser guardiã do tempo? Guardiã do tempo, né? É. É, galera. Aqui eu vou arriscar, hein? Aqui eu vou arriscar sem escudo. Jogar a torreta aqui já, pode ir dando dano nela antes. Vou soltar o laghugger aqui na sala, porque ele fica bugado, né? Boa. Ai, tomei. É, sem escudo é mais chato lutar contra ela. Ela joga muita kunai, né? Muita shuriken, essas coisas. Não, mas é bom que eu obliteri ela rápido, né? Essa é a parte boa. Mata, mata. Boa. Matei ela antes dela soltar a segunda fase. Muito bom. Uh. Muito bom, guys. Muito bom. Ah, oh yeah. Isso aqui é melhor ainda do que essa torreta, viu? Eu vou pegar, porque ele estaca mais ainda o sangramento. E aí o laghugger cresce mais rápido, né? Próximo nível, sala do trono. Obviamente. Depois, quando a gente for liberar mais as coisas, eu quero fazer as DLCs. Puta, é verdade. Eu tenho que fazer as DLCs com vocês, velho. As DLCs dão mais recompensas. Puta, aqui, mano. Aqui eu não sei, hein, velho. Aqui eu acho que eu vou pegar duas torretas, hein? É, velho. Valeu, laghugger. Você ajudou bastante. Mas, já deu, né, velho? Deixa eu ver se eu pego o arco duplo. Esse arco também é bom. Mas o arco duplo é melhor. É, não veio. Mas tá bom, velho. O build não tá ruim, não. Tá bem boa, na verdade. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Posso melhorar a faca. Posso melhorar isso aqui. Posso melhorar isso aqui também. Isso aqui também. Opa. É, tá bom, velho. Não tá ruim, não. Beleza. O inimigo sangrando dá mais dano. Ok, velho. Double torretas é o que eu gosto. Double torretas é maravilhoso. Fazendo esse chefe, a gente vai fazer agora o desafio diário, velho. Espero que venha com uma arma interessante pra gente fazer. Uma arma forte. Ah, vamos bagaçar. Vambora. Taca o bumerangue e taca as facas. Pulou, pulou. Foi. Caraca, não tem mais munição, velho. Aí ferrou. Um, dois, três. Um, dois, três. Errou. Pulei. Ai, sobe, 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 sobe. Quase que eu tomei, velho. Nossa, que filha da mãe. Uh, caraca, mano. Mestre da desviância, será? Confirmado? Easy. GG, easy. Easy. Beleza. Vai quebrar minhas torretas, mas não tem problema não. Ai, filha da mãe, velho. Só porque eu ia dar perfect, ele falou. Nossa, não vai dar perfect não. Eu vou, vou te debrar. Eu vou te dar um dano aqui. Só pra dizer que eu tentei. Ah, GG, velho. Eu sinto, eu acho que se você faz perfect nos chefes... Ah, acho que foi isso, viu? Acho que se você der perfect, você ganha mais células. Foi isso mesmo, eu dei perfect num deles, né? Uh, caraca, a gente fez muito boas rush hoje, hein, velho. Fizemos aqui uns seis, sete. Deu palpa forja pra caramba. E foi um método divertido de, né? De upar. É isso, muito bom. Ah! Caraca, essa série do Guia do Platina tá ficando bem interessante, viu, velho? Queria falar não, mas eu estou orgulhoso do desempenho. Morri pouquíssimas vezes, foi umas duas vezes? Uma foi nesse desafio diário, o outro foi... Numa run, é. É, mas, mano, essas mortes não atrapalharam em absolutamente nada, velho. Bom, aqui, obviamente, lápide, né? Obviamente, lápide. Droga. Justo um bicho que ficou protegido, né? Mas tá bom. Deixa aquele bicho pra lá, vambora. Essa arma é mais lenta, né? Pra você concluir. Sobe. Sério mesmo? Ai, ai, que bicho chato. Vambora. É, aqui sem escudo vai ser osco esse bicho, velho. Pegar isso aqui pra dar uma... Bugada na cabeça dele. Ai, que bicho insuportável, velho. Caraca. Tu é muito chato, irmão. Caraca, meu. Chato demais. Ai, vai. Desafio diário com esse bicho insuportável mexendo o saco vai ser fogo. Matar esse cara aqui. Ai, credo, que nojo. Mas isso aqui vai ser útil. Tá, perdi um minuto nessa brincadeira. Eu fiz 73 pontos. E o bicho corno veio mexer o saco. Mas agora eu vou guardar essa... Esse ovo aqui pra usar na hora certa, né? Contra ele. Boa. Um, dois, três. Ué. Não pegou em você nem ferrando. Que? Mano, olha esse jogo, velho. Tá, acho que isso aqui vai ser bom. Pra matar inimigos de individuais vai ser bom. Boa. Ah, aqui temos um elite. Aqui é só elite, né? Ah, não. Sério mesmo? Que foi justo você, velho? Ah, não, mano. Ninguém merece. Não, eu vou ficar o dia inteiro aqui, velho. Que bicho chato. Tá, isso aqui vai ser bom, tá? Isso aqui vai ser bom. Contra ele vai ser bom. Eu não faço a mínima ideia de onde que eu vim. De onde que eu nasci? Eu nasci ali de cima. Dei a volta. Tá, deixa eu tomar uma poção aqui. Ficar perto onde tá o chefe. O chefe tá longe. Pá, Dedéu. Tá. Pá, Dedéu. Quem fala Dedéu, velho? Quem é o maldito que fala Dedéu em 2022, né, velho? Sai, sai. Aqui, ó. Aqui eu prendo ele. Olha que corno, velho. Olha que filha da mãe. Mesmo preso ele quer me bater, velho. Nossa, que bicho fera da gança. Tá, desse aqui. Mesmo preso ele quer me bater de algum jeito, velho. Nossa senhora. O bicho determinado a me tiltar, viu? Vê isso aqui, que isso aqui é rapidão. Tchoo. De novo você, velho. Não é possível. Vem, vem. Vem. Chato. Já te falei que você é muito chato. Olha, em termos de bicho chato, esse aí... Quando você não tem o escudo, eu acho que é um dos piores do jogo, velho. Porque ele não te larga. Ele não sai do teu pé até te matar ou até morrer, né? Holy shit. Boa. Ok. Aqui eu vou soltar os óvulos, né? Filha da mãe. Sobe, sobe, sobe. Vem. Um minuto. É isso aqui, viu? Isso aqui vai ajudar contra esse bicho lazarento. O que pode ter aqui embaixo? Não faço a mínima ideia. Ai, ai. Uh, isso aqui eu quero. Com certeza. Eu tentando vender o negócio. Ai, ai. Prender o corno, né? Onde é que tá o chefe? Tá ali pra cima, tá? É, pior que... Esse ranking aqui vai ser duro, viu? Esse ranking aqui vai ser duro. Será que tem alguma... Opa. Tá rapidão. Boa. Ganhar cinco pontinhos aqui. Mano, pior que eu tenho que correr, velho. Corre, 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 velho. É capaz de eu não chegar a tempo. Holy fuck. Se aparecer um bicho no caminho, vai me lascar. Aí, pronto. Vai, desvira. Vinte segundos. Não vai dar tempo. Corre, corre, corre. Eu vou ter que matar ele vinte segundos, velho. Vinte segundos é o timing. Boa, vai. Vinte segundos. Aí, dezenove, dezoito, dezessete. Uff, caraca. Tá. Uh, velho. Nossa senhora. Que sufoco, velho. Tô... O que? O que? Prende. O que? Ah, dro... Ai, matei, 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 matei. Nossa, velho. Grandes emoções aqui, hein. Uh. Mas eu não vou pegar ranking bom nem a pau. Vinte e cinco do mundo. É, décimo... Vingézimo quinto. Tá ruim, não. Nossa, velho. Mano, muito frenético, velho. Muito frenético. Mas tá bom. Fizemos aí o desafio. Completamos, pelo menos. O que que eu vou fazer, velho? Antes de encerrar o vídeo. Eu vou ver quanto que eu tenho de dinheiro. Mil e quinhentos. Cara, mil e quinhentos. Não tá ruim, não, viu? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que a gente tá... No finalzinho aqui, dá pra gente liberar uma arma nova e uma blueprint diferenciada. Eu só preciso de alguma coisa que mata rápido, né. Puta, mas não tem nada que mata rápido aqui, hein. Só aqui, talvez. É, aqui talvez a gente tenha alguma coisa que mate rápido. Tá com o bumerangue e já era. Leghugger eu já vou soltar aqui, né. Boa. Pegar o pergaminho. Aqui eu só vou fazer esse iniciozinho. Pegar a ganada. Pra poder liberar alguma coisa de bom. Com certeza tem alguma coisa de bom pra liberar. Vou tentar farmar uma... Vou tentar de células decente. Aqui temos uma comidinha. Aí, foi. Mata, mata. Aí, boa. Ok, beleza. Isso aqui vai ser bom. Melhor do que eu tenho. Vai, 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 vai. Tem que ir rápido aqui, velho. Tem que ir rápido. Pra poder pegar as duas portas, né. Tanto a de saída. A de tempo. A de tempo quanto a de... Aqui. Aqui eu pego a... Deixa eu ver. Tanto a de tempo quanto a de kills. É isso que eu tava querendo dizer. Eu não consigo falar duas coisas ao mesmo tempo, velho. Vai. Loja. Nada de interessante, eu imagino. Beleza. 21 kills. Aqui tem um portal, é isso? Ou não, né. Boa, 27 kills. Corre. Eu não vou pegar nem o último pergaminho, velho. Eu só vou pegar as 30 kills e correr. Boa. Pegar aqui pra ganhar tempo, né. Aqui a gente ganha um tempinho. Deixa eu ver aqui com onde a gente pode ir. Tá, pode tá ali pra baixo, hein. Mas eu vou tentar... Vou deixar a selete pra trás, né. Será que a selete se lasque? Hum, dropou um blueprint. Tá, isso que eu queria. Um doce, né. Tá, aqui não tem problema tomar dano. Aqui não tem problema. Coi. Aqui tem uma poçãozinha que já tá saída. Ô, droga. Tá, deixa eu ver o que tem aqui pra baixo. Só tem isso aqui mesmo. Beleza. Ai, meu Deus. Será que tá aqui pra baixo? Não será, velho? Acho que tá ali pra... Acho que é a porta de kill. Eu vou deixar pra... A porta de tempo eu vou deixar pra depois. É, eu não vou ligar pra porta de kill agora. De tempo. Não, não é aqui não. Droga. Tá, tem um portal aqui embaixo. Vai, vai, vai aqui. Eu quero liberar uma das armas, né. Mas não só isso. Eu quero liberar mais blueprints. Eu vou esquecer a porta de tempo mesmo. Eu quero que se dane a porta de tempo. Eu quero desbloquear coisas. Aqui temos isso aqui que eu queria. Ah, é mais 300, velho. Nem ferrando o que é mais 300. Deixa eu voltar nesse... Nesse coisa aqui e vender. Vai dar os 300 certinho. Volto lá pra baixo. Pego a bola de farmar blueprints. Compro aqui, bonitinho. Tiro o grudento da minha build. Boa. É, velho. Estratégias, mano. Estratégias. Tá, acho que eu vou por aqui mesmo, né. Por aqui mesmo. Já era a porta de tempo, mas pelo menos a porta de kill tá garantida. Vambora. Ah, pra ver quem que eu vou jogar aqui. Aqui não tem ninguém pra jogar. Ué. Ué. Não tem ninguém desses aí pra jogar. Não é possível, velho. Será? Ô, louco. Não acredito que não tem. Então foi o seguinte. Tem uma... Tem uma... Acho que... Ah! Tem esse elite aqui. Ah, ele morreu, velho. Tá, peraí. Ai! Tá travando o jogo que eu tô renderizando o vídeo. Enquanto isso... Uh, tá. Eu já sei em quem que eu vou usar. Ah, mas agora... É, agora é tarde, né. Ah, tem uns inimigos aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo usar em algum. Uh, consigo em você? Vai em você mesmo, né. Peraí. Aí. Toma. Ah, não. Sério que foi uma esquina? Acredito, velho. Eu não acredito nisso. E não tinha... Ué, não tinha mais armas dos heróis pra liberar? Que estranho, mano. Era pra ter, viu? Eu liberei o mapa, não apareceu. Tô achando esquisito, mas beleza. Bom, aqui... Aqui é full tranquilidade. Depositar alguma... O que a gente vai liberar aqui? Reserva de ouro. Ah, deixa eu ver. Com 106 células, reserva de ouro 4. Interessante, hein. Eu quero liberar umas armas, na verdade. Aula de dilaceração, excelente. As nossas builds. Deixa eu ver o que mais pode ser bom. Cara, a carabina alquímica pode ser uma boa. Esses escudos aqui são interessantes. Nenhuma mutação boa, né. Nenhuma mutação forte. A adrenalina é interessante. Aqui, daqui pra baixo, só skin. Pô, velho. Pior que... Sei lá. Não tá muito bom isso aqui, não. Mas, enfim. Eu acho que eu vou liberar mais um escudo, talvez. Não. Não, eu vou liberar isso aqui. Vai umas coisinhas a mais. Carabesta explosiva é legal. Carabina alquímica também é muito bom. Vou liberar a carabina alquímica. Vai fazer umas builds de DPS mais interessantes. Nenhuma habilidade barata, né. Não tem nada baratinho. Pé de cabra é barato, mas é bem sus. Ah, eu vou liberar isso aqui, ó. Espada oleada. Boa. Vou fazer builds de... De... Fogo. É isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Liberamos mais coisas aqui nesse. Muito obrigado pela participação de todos. Tamo junto. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.